Marte é o vizinho mais próximo da Terra. Durante décadas nós estudamos o planeta vermelho, mapeamos seus imensos vulcões, sondamos suas crateras encrostadas e examinamos sua superfície rochosa. Agora mesmo, uma pequena frota de sondas em robôs de alta tecnologia faz sua ronda, procurando na áspera crosta sinais relevantes para a grande questão. Já existiu? Ou existe vida em Marte? Muitos cientistas acreditam que o planeta vermelho talvez ainda esteja escondendo a resposta por baixo de uma fina camada de gelo e poeira. Agora eles vão colocar sua teoria à prova. A exploração de Marte está entrando em uma nova era de descobertas. A NASA colocou uma nova nave, a Mars Brickoin Assess Orbiter, em uma longa órbita elíptica em volta do planeta vermelho, para uma excepcional pesquisa de cinco anos. Toda vez que observamos Marte com novos equipamentos, nós achamos coisas novas. Nessa nave trará mais informações de Marte do que todas as outras missões juntas, fornecendo imagens inigualáveis com a câmera mais poderosa já enviada a outro planeta. Acompanhando os voláteis padrões climáticos diários e as mudanças climáticas a longo prazo, com avançados equipamentos atmosféricos, e até mesmo perscrutando embaixo da crosta rochosa por sinais de gelo e água, com um poderoso radar subterrâneo. Isso nos dará a oportunidade de olhar para Marte sob um novo ângulo. A MRO irá desvendar antigos mistérios, gerar novas conclusões, e por fim, retirar esse véu cósmico revelando Marte. Marte tem foco. Marte está a cada dia mais claro. Com os últimos avanços realizados pelos cientistas da NASA, a nossa compreensão sobre o planeta vermelho ganha novos contornos. E o veículo que irá mudar para sempre a nossa visão desse planeta proibido é a Mars Reconocence Orbiter, ou MRO. Lançada do Cabo Canaveral na Flórida em 10 de agosto de 2005, a MRO já viajou mais de 7 meses, percorrendo 160 milhões de quilômetros para chegar a Marte e iniciar sua missão. Acoplados a essa gigantesca sonda de 2 toneladas, estão os mais modernos equipamentos de espionagem cósmica. Entre eles, dois instrumentos que enviarão imagens detalhadas e dados sobre a atmosfera, a superfície e o subsolo de Marte. Vamos enviar os instrumentos mais avançados que a nossa nação, já enviou a um planeta. A energia dessa sonda orbital virá de dois enormes painéis solares, com uma envergadura de 13 metros de largura, para absorver os raios solares. Na parte de cima, há uma imensa antena parabólica de alta capacidade, feita para enviar rapidamente grandes quantidades de informações. Obteremos 10 vezes mais dados, do que as naves anteriores conseguiram obter na fase científica inicial. Colocar essa carga útil de 450 milhões de dólares na órbita de Marte requer dedicação e habilidade de centenas de profissionais da NASA, posicionados ao redor do mundo. Os responsáveis pela equipe da MRO são o gerente de projetos Jim Brad e o cientista de projetos Richard Zurek, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Passadena, na Califórnia. Os dois estão empenhados em ver a MRO liderar o caminho na exploração de Marte. Mas antes, a MAV deve ser desacelerada até a velocidade exata para entrar em órbita com sucesso. Essa enorme responsabilidade pertence a Jim Brad. Ele supervisiona a equipe de controle de missão aqui no laboratório. Neste modesto escritório espacial, Brad e sua equipe de operações monitoram e direcionam cada movimento que a MRO faz em sua jornada interplanetária para Marte. Peter, como está indo a nave? A nave está tranquila. Eles coordenam também toda a transferência de dados com as equipes domésticas da NASA e com as agências espaciais internacionais. A MRO utilizou cerca de mil pessoas durante cinco anos para ser construída e depois lançada. E agora será mais um grupo de cerca de 300 a 400 pessoas para operá-la e garantir que ela realize sua missão, que é chegar à Marte, colher as informações científicas e analisá-las. É um grande desafio. São muitas pessoas que terão de fazer seu trabalho corretamente para que a equipe toda tenha êxito. Os cientistas da NASA não estão subestimando nada. Mais da metade de todas as naves enviadas ao planeta vermelho quebraram, colidiram ou sumiram no espaço. O sucesso da MRO depende do delicado processo de inserção orbital iniciado recentemente. Se a sonda não fosse capturada pela atração gravitacional de Marte, teria se afastado sem controle pelo espaço. Se ela se aproximasse demais do planeta, teria explodido na atmosfera e se perdido para sempre. Quando a MRO se aproximou do planeta pela primeira vez, ela passou por uma manobra angustiante denominada inserção orbital em Marte, ou MOI em inglês. Nesse momento específico, precisamos acionar nossos propulsores. Precisamos ganhar velocidade suficiente para que a gravidade de Marte nos puxe. Não vamos saber se tivermos êxito para entrar na órbita de Marte durante pelo menos meia hora, quando ela passar por trás do planeta. Esse será um momento de grande expectativa para todo mundo aqui. A inserção precisa acontecer ou perderemos a missão inteira. Se tudo sair conforme o planejado, a primeira órbita da MRO demorará 35 horas para se completar. A nave paira a 43 mil quilômetros acima do planeta para depois retornar a uma distância de menos de 240 quilômetros da superfície. A cada volta subsequente, a MRO será desacelerada de sua velocidade máxima, de mais de 17 mil quilômetros por hora, e a grande órbita elíptica será reduzida a uma órbita quase circular. O que nós precisamos fazer é reduzir essa órbita de 35 horas para mais ou menos 2 horas. E nós faremos isso com uma tática denominada aerobreque, em que a própria nave tocará de leve a borda da atmosfera de Marte. E ela utilizará a fricção com as moléculas da atmosfera para desacelerar algo semelhante ao que aconteceria se você estivesse andando de bicicleta e abrisse os braços para diminuir a velocidade. Durante os próximos 7 meses e mais de 500 voltas, a MRO estará a uma altitude de bolo de cerca de 270 quilômetros acima do planeta, com uma altitude média mais baixa do que todas as sondas anteriores. Depois, em novembro de 2006, os cientistas ativarão à distância os instrumentos da carga útil da MRO e iniciarão a fase científica primária. O Dr. Richard Zurek lidera a equipe científica da MRO. Este é um modelo da metade do tamanho da Marge Reconnaissance Orbiter. Para vocês terem uma ideia... Ele e seus colegas estão ansiosos para colocar a sonda em funcionamento. Com seis instrumentos básicos a bordo, há muitos dados a serem coletados. O objetivo principal é encontrar sinais de vida em Marte. Isso que nós estamos vendo é o compartimento de carga. Isso ficará na frente para Marte quando estivermos em órbita ao redor do planeta. Este é o nosso grande telescópio, o instrumento HiRISE. É um gerador de imagens de alta resolução, com o qual nós nos aproximamos e olhamos os detalhes do que estiver na superfície. Para ver a área ao seu redor, nós temos o gerador de imagens de composição, ou CTX. Este instrumento tem uma abrangência maior e baixa resolução. Ele nos fornece uma cobertura regional. Este instrumento, a sonda climática de Marte, acompanha todas as mudanças atmosféricas durante um ciclo anual completo. Em relação à temperatura da atmosfera, o tipo de vapor d'água e o tipo de poeira que está soprando na atmosfera. Agora temos outro instrumento meteorológico. É uma câmera que enxerga de um horizonte ao outro. Nós obtemos uma espécie de casca de uma laranja de cada uma das 13 órbitas por dia. Juntando tudo, você tem um mapa global diário do clima do planeta. Este instrumento é o CRISM. Este é o nosso espectrômetro de imagem. O que fazemos com isso? Analisamos a composição da superfície, porque queremos ver não só o seu formato, como também do que ela é feita. Na parte traseira da nave, nós temos outro instrumento, que é o SHERAD, o radar sonar que penetra na superfície à procura de camadas de gelo. Nós queremos ver as coisas com detalhes, o formato da superfície. Nós queremos ver a composição da superfície. Queremos ver o que há na atmosfera e como ela interage com a superfície. Portanto, podendo apontar nossos instrumentos, obter imagens e as análises de composição, tudo ao mesmo tempo, é uma parte importante do que nós fazemos. Apesar da carga útil a bordo da MRO ser bastante revolucionária, não é a primeira vez que uma sonda fornece dados valiosos sobre Marte. Atualmente, três naves veteranas continuam sondando o planeta em sua atmosfera mais externa. Desde 1999, a sonda Mars Global Surveyor completou mais de 20 mil órbitas e registrou quase 140 mil imagens do planeta vermelho. Em 2001, as câmeras infravermelhas da Mars Odyssey começaram a gerar mapas detalhados dos... ...superfície e a analisar as composições atmosféricas. E em 2004, a Agência Espacial Europeia, a Mars Express, começou a acompanhar o aumento e a diminuição das calotas polares do planeta. Utilizando o seu radar subterrâneo, a sonda também começou a perscrutar embaixo da grosta marciana à procura de depósitos de gelo e água embaixo da superfície vermelha. Os instrumentos da MRO foram projetados para complementar e ampliar as capacidades dessas sondas. Mas uma das maiores contribuições da atual frota orbital foi preparar o caminho para que dois pequenos geólogos chegassem ao solo marciano. Durante décadas, a resolução das imagens de Mars captadas por telescópios e sondas era baixa demais para mostrar os detalhes mais específicos que os cientistas buscavam na superfície. Mas os Mars Exploration Grovers, ou veículos de exploração, Spirit e Opportunity, trouxeram novidades. A capacidade de se movimentar e ver novas áreas. Nós ficamos na expectativa quando esses assistentes robóticos abriram seus olhos mecânicos em 2004, dando-nos uma perspectiva totalmente nova do planeta vermelho. Uma visão ímpar. Um panorama de 360 graus da crosta de Marte. De repente, Marte entrou em foco. Uma superfície rochosa e desigual pontilhada por imensas crateras e marcada por longas cadeias montanhosas. Os dois veículos foram enviados para descobrir se as condições desta terra devastada e aparentemente estéreo podem algum dia ter tido vida. Eles racharam, perfuraram, reviraram e analisaram as rochas de Marte em busca de sinais de água e estado líquido, o principal ingrediente para a vida aqui na Terra. O veículo Opportunity encontrou algo primeiro. E o que seria uma tacada certeira interplanetária? Ele basicamente aterrissou em uma pequena depressão apelidada de Cratera Águia, perto de um fino afloramento de rochas. Depois de poucas semanas de inspeção mais minuciosa, os cientistas da NASA deram uma notícia que chocou o mundo. Chegamos à conclusão que as rochas daqui já estiveram submersas em água em estado líquido. Esse é o tipo de lugar que já foi apropriado para a vida. Mas isso não significa que existiu vida, isso nós não sabemos. Mas esse foi um lugar habitável de Marte em um determinado momento. Agora a pauta já havia sido dada. Já que existiu água corrente, pode ter existido vida em Marte. A NASA distribuiu suas ordens. Procurar água em estado líquido e buscar condições que possam ter sustentado a vida na superfície ou embaixo dela. Marte tem apenas metade do tamanho da Terra, mas possui praticamente a mesma quantidade de terra firme, cerca de 148 milhões de quilômetros quadrados. Então os cientistas da NASA tinham de repensar para obter uma visão bem mais abrangente. Eles precisavam de um equipamento que pudesse fotografar, mapear e analisar grandes extensões do planeta vermelho com detalhes sem precisar. Na primavera de 2005, esse equipamento já havia tomado a forma da MRO. Uma nave capaz de colher muitas das mesmas informações colhidas pelos veículos terrestres, mas em uma órbita de 320 quilômetros acima da superfície. Os cientistas deixariam de ficar limitados a alguns pontos de Marte. Agora eles poderiam examinar o planeta vermelho por inteiro. Aqui na Lockheed Martin Space Systems, em Denver, no Colorado, a MRO saiu das pranchas de desenho para se tornar uma realidade de duas toneladas. Levou cinco anos e centenas de profissionais especializados para projetar a sonda e construir os instrumentos de sua carga útil polivalente. O cientista de projetos da MRO, Richard Zurek, está presente para acompanhar a High Rise. A câmera de alta precisão será acoplada à nave. Cada vez que levamos uma nova geração de instrumentos para Marte, a fim de vermos mais detalhes do que podíamos ver antes, nós vimos novos fenômenos. Respondemos algumas perguntas e descobrimos que aquilo que pensávamos que Marte era, não era verdade. O que faz esta sonda ser diferente é que vamos ver Marte com detalhes onde antes não era possível ver. Essa sonda servirá de ponte entre a extensa cobertura das outras sondas até a resolução mais alta que nós vimos, mas só que em alguns poucos locais. Agora nós estamos tentando descobrir qual é o melhor lugar para o próximo pouso. Serão novamente os mesmos lugares? Talvez não. A resolução mais alta virá do olho da MRO no céu, a High Rise, ou Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução, o maior instrumento da sonda, pesando quase 70 quilos. é a câmera mais poderosa já colocada na órbita de outro planeta. As sondas anteriores de Marte eram capazes de identificar um local mais ou menos do tamanho de uma mesa de jantar. Mas com a órbita de baixa altitude da MRO, a High Rise, será capaz de detectar um objeto do tamanho aproximado de uma bola de praia. Um dos projetistas do instrumento, Laszlo Kesteli, descreve o detalhamento que a High Rise irá alcançar. Esta rocha aqui é mais ou menos do tamanho que nós podemos ver bem com a câmera da nave da Mars Global Surveyor, que está atualmente na órbita de Marte. Ela tem cerca de 4 metros e meio, é uma pedra de bom tamanho. No entanto, com a High Rise, acreditamos em enxergar melhor, umas 5 vezes melhor. E seremos capazes de detectar as rochas que tenham este tamanho aqui. Esta tem mais ou menos um metro. E uma das vantagens da High Rise é que ela vai tirar essas fotos de alta resolução em cores. Nós temos muitos interesses científicos em Marte, mas um deles em particular é saber o que a água fez por lá. Especialmente quando a água muito quente reage com a rocha, ela pode mudar a cor da rocha. E aqui temos uma pedra que foi alterada para uma cor vermelha, com a água quente que correu por ela. A água quente pode fazer várias coisas e mudar as pedras para uma cor verde também. E com a High Rise, podemos ver onde as pedras foram alteradas para essas cores diferentes e ver o que a água andou fazendo. E esperamos que isso nos ajude a conduzir as futuras missões aos locais onde a água tenha feito as coisas mais interessantes em Marte. A High Rise fotografará áreas importantes do planeta vermelho, mas só irá focalizar as lentes em 1% da superfície marciana. Ela irá trabalhar em parceria com o gerador de imagens de composição da MRO, ou CTX, que irá analisar grandes faixas da superfície com uma resolução bem mais baixa do que a High Rise, em busca de áreas que despertem o interesse dos cientistas. Nas missões anteriores, a CTX teria sido a câmera de alta resolução. Esta era a melhor resolução que nós tínhamos. Richard Zurek ilustra como as duas câmeras trabalham juntas, usando um mosaico de fotos compiladas de sondas anteriores. Havia áreas claras e escuras e nós achávamos que entendíamos o que eram essas coisas. Mas quando você vê com uma resolução melhor, de repente, você vê o que realmente é. Os pontos escuros são dunas de areia, por exemplo. O detalhe que você pode ver é da melhor resolução da nave atual. A High Rise será capaz de obter imagens três ou quatro vezes melhor. Mas o gerador de imagens de composição foi feito para obter isso em áreas mais extensas. Quando a CTX identificar um alvo, a High Rise utilizará um zoom para ver mais de perto. E nós teremos imagens bem mais detalhadas de pequenas porções dentro das fotos de composições maiores e poderemos dar mais detalhes sobre como a variação das cores está distribuída no solo. Até agora, esse nível de detalhes nas imagens só podia ser gerado pelas câmeras a bordo dos Mars Exploration Grovers, que patrulhavam o solo em áreas extremamente limitadas. agora isso pode ser gerado em órbita de praticamente qualquer ponto do planeta. Uma outra coisa diferente que podemos fazer com a High Rise é tirar estéreo fotos. Ao tirar duas fotos da mesma área, nós podemos moldar um modelo topográfico tridimensional daquela parte de Marte. E podemos ver as rochas e os rochedos em três dimensões e não apenas em uma foto bidimensional. Apesar do espelho primário de 50 centímetros da câmera ter uma extensão de campo de visão de apenas pouco mais do que um grau, uma fotografia média da High Rise cobre uma faixa retangular imensa de mais ou menos 6 por 12 quilômetros de extensão. E cada pixel individual cobre uma parte pequena do solo de apenas 30 centímetros de extensão. Por isso, precisamos ter muitos pixels para cobrir tudo. Aliás, precisamos de mais de um bilhão de pixels. E um dos nossos grandes problemas é enviar todos esses pixels da parte de trás da câmera para a aeronave e depois enviar à Terra. Essa imensa quantidade de dados necessária para cada imagem será enviada diretamente para um grupo de antenas altamente sensíveis na Terra, preparadas para captar os sinais do espaço. A MRO transmitirá sinais através do espaço para três principais unidades de comunicação na Califórnia, Espanha e Austrália e, por fim, para a central da MRO no laboratório de propulsão a jato. Apesar da velocidade da radiotransmissão da MRO ser dez vezes maior do que a das sondas anteriores, processar essas fotografias enormes levaria semanas. Mas essas novas imagens de Marte levarão os cientistas a procurar zonas ricas da superfície. A câmera será focalizada em depósitos e formações terrestres criadas por processos geológicos e climáticos. Isso ajudará os cientistas da NASA a determinar a história de Marte, inclusive a origem e a idade relativa dos sulcos, camadas polares e vulcões. E, por fim, todas essas informações e os detalhes impressionantes fornecidos pela Highbrise serão usados para mapear digitalmente locais de pouso totalmente novos para futuras missões à Marte. A Mars Reconescence Orbiter não começará a fase científica da missão até que o aerobreque tenha sido concluído com sucesso e entrado em uma órbita constante em novembro. Nos próximos cinco anos, um de seus principais objetivos será analisar a superfície de Marte em busca de sinais de água em estado líquido, o principal ingrediente da vida arque na Terra. Durante o ano de 2004, os Mars Exploration Rovers da NASA continuaram a descobrir incríveis novas evidências de que a água em estado líquido já cobriu partes da superfície de Marte. O veículo de exploração Opportunity fez algumas das mais surpreendentes descobertas mais uma vez após perfurar uma série de formações rochosas dentro da cratera Endurance. O que se concluiu do estudo geológico foi o retrato de um planeta que já foi repetidamente banhado por água em estado líquido. As descobertas do Opportunity na Endurance não deixaram dúvidas de que esta paisagem estéreo já pode ter abrigado vida. Como resultado, a MRO será incumbida de achar mais rochas semelhantes à aquelas encontradas na Endurance, mas em órbita, a quase 320 quilômetros acima da superfície. Essa é uma tarefa árdua, mas esta nave tem instrumentos poderosos capazes de determinar a composição mineral das rochas de Marte em órbita. O espectrômetro compacto de reconhecimento ou CRISAM analisará a luz refletida pela superfície marciana. Seus sensores podem literalmente ver cada componente das cores da luz em todo o espectro, dos visíveis aos infravermelhos. Como cada minério reflete um conjunto de cores específicos, o CRISAM poderá mapear a composição exata da crosta marciana. O espectrômetro irá coletar dados em seções do tamanho de uma casa para ajudar os cientistas a se concentrarem em outras rochas que ficaram submersas na água e potencialmente em depósitos hidrotermais escondidos. A NASA criou o CRISAM a partir de um dispositivo um sensor remoto similar ao que já está em uso aqui na Terra. Esse espectrômetro se chama Aviris e tem sido usado para mapear tudo, desde as composições minerais dos vulcões do Havaí até o padrão de dispersão dos escombros no local das Torres Gêmeas em Nova Iorque. O instrumento está acoplado a bordo da aeronave Twin Order, um pequeno avião capaz de manter voo estável sobre áreas-alvo e uma velocidade baixa e constante de apenas 160 km por hora. O cientista da NASA, Dr. Robert Green e seus colegas projetaram e construíram o Aviris. Oi, Tom. Oi, Bob. Como foi o voo? Um grande voo. Muito bem. Os anos trouxeram um ótimo tempo. Hoje eles o colocarão para funcionar sobre os desertos da região central de Nevada para explicar como funciona o CRISAM. Este é um instrumento Aviris que analisa imagens, fotografias da superfície terrestre, mas em vez de apenas três cores como nossos olhos enxergam, ele analisa 224 cores. E com essas 224 cores, nós podemos ver a interação de moléculas específicas com a luz e mapear essas moléculas. O espectro é bastante parecido com uma impressão digital. Se virmos o formato espectral de uma sécula, sabemos que essa molécula está presente, se é um carbonato no planeta Marte que nós gostaríamos de encontrar ou se é vegetação aqui no planeta Terra. hoje nós vamos pegar o instrumento Aviris e sobrevoar um local ao sul daqui chamado Cooperite, em Nevada. É um sistema hidrotermal e nós vamos visualizar esse local e ver os mapas moleculares que um instrumento gera e fazer previsões sobre o que vamos encontrar na superfície. Depois iremos para o solo com um espectrômetro de campo para confirmar se esse instrumento fez uma leitura precisa do que está presente na Terra. O sistema óptico do Aviris fica acoplado na base do avião olhando diretamente para a Terra por uma abertura de 20 centímetros. A luz refletida pela superfície atinge um espelho de 35 centímetros e é canalizada por fibras óticas até o espectrômetro. Os dados são coletados processados digitalmente e depois alimentados nos computadores de bordo para análise. Aviris é saudável vamos pilotar? Vamos! Enquanto a equipe sobrevoa Copyright em Nevada o Aviris faz uma leitura topográfica de 1,6 quilômetros da superfície. Em menos de um minuto o sistema coleta mais de um milhão de espectros. Esta é a imagem de Copyright em Nevada. Nossos olhos enxergam mas nós não sabemos qual é a mineralogia da região. Mas se utilizarmos a espectroscopia poderemos mapear o conjunto dessas moléculas. Cada minério encontrado no solo gera uma cor específica na tela. Quando o espectrômetro Crissam examinar a superfície de Marte os cientistas poderão localizar altas concentrações de minerais associados a água como estes vistos aqui. Nós podemos ver argila o que nos indica que isso é um sistema hidrotermal. Se observarmos melhor as colinas de Goldfield poderemos ver carbonatos. Temos a calcita o que indica que há carbonatos presentes. Em quase todos os lugares da Terra onde se encontram carbonatos encontramos evidências fossilizadas de vida. Nós adoraríamos achar carbonatos em Marte e este é o equipamento que irá nos ajudar a responder a essa pergunta. A capacidade do Crissam de mapear com precisão grandes faixas de jazidas minerais do espaço irá permitir que os cientistas apurem sua busca por água em estado líquido e possivelmente sinais de vida em Marte. Mas o trabalho da equipe do Aviris não para por aí. Seus dados devem ser confirmados em Terra provando que as pedras submersas na água estão localizadas onde o Aviris disse que elas estavam. Isso requer uma inspeção de campo. Rob Green trouxe um espectrômetro manual para verificar os dados de Copyright. Durante futuras missões a Marte sondas remotas e robôs irão percorrer o solo com base nos dados do Crissam. Esta é a calamita a cor amarela que nós vimos nas imagens obtidas no avião. Esta é uma amostra do laranja isto é a lunita. Nós avaliamos seu espectro e calculamos que ela estaria aqui e está. E este é um carbonato que era a cor magenta das imagens. Nós previmos que essas três rochas estariam aqui com base na espectroscopia do Aviris e aqui estão elas. Os carbonatos, argilas e sais encontrados em locais como este aqui na Terra estarão entre os principais alvos do Crissam em Marte. Eles são a grande esperança de se descobrir onde existiu água em estado líquido no planeta vermelho e possivelmente sinais de vida. Procurar esses locais específicos na superfície de Marte é como procurar uma gulha em um panheiro. Precisamos saber aonde ir com os futuros veículos de exploração. O Crissam nos fornecerá essa informação porque irá nos dizer exatamente onde estão as moléculas que nos interessam para pesquisarmos em futuras missões exploratórias. Marte é um lugar extremamente inóspito. Os ventos de superfície sopram a uma velocidade média de 130 km por hora. Tempestades de poeira podem ocorrer e bloquear o Sol do globo inteiro durante meses. A atmosfera composta de mais de 95% de dióxido de carbono não retém o calor do Sol. As temperaturas gélidas da superfície variam entre 17 e 93 graus negativos. Um dos principais objetivos científicos da MRO será ampliar a compreensão sobre as mudanças climáticas do planeta vermelho. Nossa primeira ênfase é um ano de Marte de observações científicas. Por que um ano de Marte? Porque poderemos ver todas as estações e esse é um sinal climático que queremos registrar. Aliás, se há uma coisa que queremos saber é como o clima de Marte mudou através do tempo. No passado, Marte tinha uma atmosfera mais quente e mais úmida. Os cientistas da NASA querem rastrear a história da água em estado líquido na superfície e estudar as condições que ocasionaram o seu desaparecimento. Eles também esperam entender como as tempestades de poeira, os derramamentos de lava e o aumento e a diminuição das calotas polares alteram a geologia do planeta. O sucesso de futuras explorações humanas e robóticas irá depender muito da confiabilidade da MRO em caracterizar as condições climáticas de Marte e se preparar para elas. A sonda está equipada com dois instrumentos meteorológicos. O Mars Color Imager ou Mars irá atuar como o meteorologista da nave. Esta câmera irá gerar mapas meteorológicos diários do planeta inteiro igual aos satélites daqui da Terra e rastreará mudanças ambientais na superfície. Usando uma série de filtros fotossensíveis o Mars poderá identificar a composição de nuvens examinar as variações no ozônio e acompanhar o aumento e a diminuição do gelo das calotas polares enquanto orbita o planeta a cada duas horas. Sua visão vai de um horizonte ao outro para você ter uma imagem completa em cada uma das treze órbitas diárias. E quando você junta isso você tem um mapa global diariamente do clima do planeta e depois nós acompanhamos isso durante um ano inteiro de Marte. A sonda climática de Marte ou MCS rastreará as condições da água não apenas no solo como também o vapor de água suspenso sobre a superfície. O MCS irá estudar a atmosfera tanto no plano vertical quanto no horizontal acompanhando os níveis de poeira as condições do vento e a radiação solar. Trabalhando em conjunto com a Mars os resultados do MCS serão convertidos em mapas meteorológicos tridimensionais do dia e da noite. Este é um modelo da sonda climática de Marte. Ela está parafusada na base da aeronave. O cientista da NASA Dr. Daniel Macliss explica como o instrumento funciona. A sonda tem dois telescópios eles estão operando na região de ondas infravermelhas do espectro. Esses telescópios têm visão tanto da atmosfera quanto da superfície. Estes grandes mecanismos são na verdade os motores que com o comando vindo da Terra fazem os telescópios girar dentro do tambor. Nós fazemos uma espécie de dança algo que chamamos de passo do chumbo grosso em que conforme nós rodamos em nossa órbita as calotas polares o instrumento começa a olhar em todas as direções possíveis. A sonda climática de Marte foi padronizada segundo os satélites meteorológicos que operam atualmente sobre a Terra. Ao comparar os dados climáticos de Marte Macliss espera que nós possamos aprender mais sobre a forma como o clima do nosso planeta se desenvolveu com o passar do tempo e como ele está mudando hoje. A atmosfera marciana é bem parecida com o da estratosfera terrestre que vai muito além de onde os aviões voam acima dos 30 mil metros de altitude. Sua característica é a baixa densidade o que significa que a pressão atmosférica na superfície é cerca de 100 vezes menor do que a da Terra. É uma atmosfera que de certa forma é mais simples do que a terrestre mas por outro lado é mais complexa porque os processos são diferentes e nós só estamos começando a conhecê-los agora. Ansioso por futuras missões em Marte o Dr. Macliss espera que a Marte e o MCS prevejam eficazmente as condições climáticas de Marte para proteger tanto o homem quanto as máquinas. Algum dia os seres humanos irão se locomover na superfície e morar e trabalhar e uma das coisas que as pessoas vão querer fazer é serem capazes de prever mudanças que possam afetar negativamente o modo como elas trabalham ou até mesmo sua saúde e em Marte essa mudança é a rápida formação de tempestades de poeira e essas tempestades de poeira podem efetivamente reduzir a luz solar na superfície e certos tipos de veículos que funcionam a luz solar não funcionariam muito bem. Isso pode dificultar a visão em uma longa distância. Há muitas coisas com que você deve se preocupar. A sonda da NASA Mars Global Surveyor tem registrado atividades de poeira na atmosfera do planeta vermelho há mais de seis anos. A NASA compilou dados em formato de filme que ilustram bem o efeito devastador que uma tempestade de poeira global pode ter na superfície. Nós temos o planeta aberto aqui aqui a longitude nós temos o polo sul o polo norte nós temos um gráfico de cores que mostra pequenas quantidades de poeira em azul e grandes quantidades de poeira em vermelho e na medida em que avançamos o filme vocês vão ver que no fundo há uma pequena quantidade de poeira se bem que nunca é zero está sempre meio empoeirado e há também circulação de bolhas amarelas e verdes na superfície que é poeira sendo levantada e jogada na atmosfera. Há explosões de poeira que cobrem o planeta inteiro e nós vamos enfrentar uma agora mesmo. Este é um exemplo de uma tempestade de poeira global em Marte. se você estivesse na superfície do planeta neste momento o sol ficaria obscurecido você olharia de um horizonte ao outro e veria um brilho em todas as direções. Os nossos estudos observarão a superfície próxima onde nós estamos tentando entender como essas tempestades são formadas como elas passam de pequenas para grandes por que algumas tempestades são pequenas e continuam pequenas é a informação que estamos tentando obter com a MRO ao observar de perto as condições atmosféricas a MRO protegerá melhor as futuras missões para Marte e também irá conduzi-las diretamente para fontes potencialmente ricas em água em estado líquido mas a NASA quer que a MRO ainda vá além a bordo da sonda de reconhecimento está um novo e poderoso radar subterrâneo o Charat ele fará uma espécie de ressonância magnética permitindo que os cientistas estudem camada após camada bem abaixo da superfície do planeta em busca de água e gelo que ainda possam estar presos em rochas subterrâneas até agora nós estamos arranhando poucos centímetros da superfície ou sondando apenas alguns níconos aquilo que os seus olhos veem é só o verniz só a superfície disso e agora nós queremos entrar aí mas ainda é um mistério o que vamos encontrar um instrumento Charat ou radar sonar enviará as ondas de rádio para cima atravessando 800 metros até a crosta do planeta depois os receptores a bordo da MRO irão gravar e analisar os ecos para mapear as camadas subterrâneas a profundidade e a composição da geologia de Marte podem ser determinadas pelo tempo que cada um dos sinais demorar para chegar à aeronave com o Charat a espaçonave deverá ser capaz de detectar água em estado líquido ou sólido em camadas subterrâneas com espessura de até 10 metros até agora a sonda da agência espacial europeia a Mars Express era a única espaçonave equipada com um radar de penetração de solo denominado Marses ele pode penetrar cerca de 5 km para dentro da crosta marciana e já encontrou sinais de gelo e água subterrâneo em áreas localizadas a antena de 10 metros da MRO irá se voltar para camadas mais rasas do que o radar da Mars Express mas irá retornar imagens de alta precisão muito maiores ela será usada para estudar camadas subterrâneas de gelo rochas e possivelmente de água em estado líquido que possam estar acessíveis pela superfície e para sondar a estrutura interna das calotas polares de gelo do planeta nós queremos ver se a parte de cima da superfície que nós sabemos que tem um pouco de gelo é apenas a ponta do iceberg ou se é na verdade uma parte de um subsolo mais profundo e permanentemente congelado se for muito profundo pode realmente conter a água que estava na atmosfera bem no início da história do planeta a próxima missão da nasa ao planeta vermelho será uma viagem de reconhecimento ao polo norte marciano a tarefa será incumbida a nova sonda conhecida como fênix data de lançamento verão de 2007 ela fará uma audaciosa aterrissagem perto da calota polar permanente onde há uma abundância de gelo de água mas cujo terreno é austero e acidentado a sonda fênix é parte do programa scout da nasa ela irá se afixar perto da calota polar e conduzir experimentos de campo em solo rico em gelo se os dados da fênix mostrarem sinais de vida na planície ártica futuros veículos de exploração serão enviados para investigar em 1999 o Mars Polar Lander foi enviado a uma região parecida do polo sul do planeta ele sumiu durante a aterrissagem e nunca mais se teve notícias dele os responsáveis pela missão fênix esperam evitar esse mesmo destino e identificar os melhores locais de pouso com a ajuda da MRO a Mars Recording Sensor Orbiter fará duas coisas para a Fênix em primeiro lugar ela verificará os locais vão escolher os locais de pouso antes de chegarmos assim teremos um local principal e um reserva vamos dar uma olhada com a câmera de alta resolução e diremos este é um local seguro para pousarmos e é um lugar cientificamente interessante para irmos também faremos isso cerca de oito meses antes do lançamento quando formos sair de lá vamos também analisar a atmosfera com nossos instrumentos e poderemos fornecer um boletim meteorológico antecipado para que eles estabeleçam os parâmetros do sistema de entrada e aterrissagem adequadamente uma vez na superfície a Fênix cavará pequenas valas nas camadas de gelo polar com um braço robótico as amostras das valas serão então examinadas em um mini forno e laboratório portátil para ver se elas contêm algumas das substâncias orgânicas necessárias à vida esta é apenas a primeira fase do que alguns cientistas apelidaram de estratégia da caça ao carbono depois que a NASA confirmou que Marte já foi coberto por água em estado líquido as chances são bem maiores que a vida possa ter sido capaz de se desenvolver aqui e que os vestígios desses organismos ainda estejam preservados na crosta gelada e rochosa do planeta o próximo veículo destacado para achar essas formas de vida será o Mars Science Laboratory que será lançado em 2009 ele combina a ideia de um laboratório de campo remoto automatizado com a capacidade de locomoção do Spirit e do Opportunity bem o que nós vamos fazer no Mars Science Laboratory é mudar o foco da pesquisa científica enquanto o Spirit e o Opportunity foram enviados principalmente para procurar sinais de água e acharam e foi ótimo o Mars Science Laboratory irá para lá em busca de vestígios de matéria orgânica o MSL será um veículo de exploração bem maior do que seus primos robóticos Spirit e Opportunity capaz de percorrer mais de 30 quilômetros em busca de matéria orgânica mas o peso adicional de seu motor e de seu laboratório de bordo pode comprometer a segurança da aterrissagem o Spirit e o Opportunity usaram a mesma técnica básica de aterrissagem com airbags criada para a missão Pathfinder de 1997 mas os pesados veículos chegaram muito perto de sobrecarregar os sistemas os engenheiros da missão suspiraram bastante aliviados quando eles finalmente caíram e foram rolando até parar na superfície do planeta muitos temiam que os airbags fossem se romper com as rochas pontiacudas de Marte e que os veículos se perdessem para sempre para que o MSL pouse os engenheiros tiveram de inventar uma técnica completamente diferente esta animação mostra a nova aterrissagem com guindaste aéreo em vez de colocar o veículo de exploração em cima de uma plataforma de aterrissagem e pousá-lo nós fizemos justamente o contrário colocando o sistema de propulsão nos foguetes e um tipo de jato na parte de trás do veículo e quando for liberado o paraquedas os foguetes desse jato farão a desaceleração eles conduzirão o foguete desde um quilômetro de altura até 20 ou 30 metros da superfície de Marte nesse momento enquanto ele ainda estiver descendo ele será pousado com estes cabos e aí nós teremos o veículo com sua mobilidade preparada pronto para se locomover pendurado em cordas que saem da plataforma do foguete e continuaremos a descida até que o veículo chegue ao chão o computador de bordo calcula o pouso corta as cordas e aí o veículo estará pousado na superfície e aí tudo que precisamos fazer é acionar as antenas as câmeras e começar a andar a MRO a Fênix e o MSL são todos parte de um ambicioso projeto de enviar uma missão de coleta de amostras para Marte e no futuro mandar seres humanos para esse planeta inóspito essas missões enfrentam uma série de desafios aparentemente intransponíveis mas o primeiro passo desse processo é determinar exatamente aonde no planeta o ser humano pode ir quando você pensa adiante em futuras missões inclusive com seres humanos ao planeta a principal questão é quais recursos existem lá eu não vou levar tudo da terra se houver coisas que eu posso usar lá a água é uma das principais coisas há também outro aspecto do que é feita a superfície quais tipos de minérios existem sabendo como é o ambiente isso também ajuda a planejar o habitat estamos coletando informações básicas do meio ambiente para ajudar os técnicos a fazerem essas avaliações o que é arriscado e o que não é para que eu preciso me preparar com o que eu posso viver a Mars Recoina Sense Orbiter não começará a fase científica da missão até novembro quando completará o aerobreque na atmosfera marciana e descerá a uma órbita de baixa altitude até lá os cientistas continuarão a obter o máximo possível de novas informações com os notáveis pequenos veículos que já estão no planeta vermelho ninguém sabe quando o Spirit e o Opportunity finalmente irão parar os dois veículos já passaram do prazo de validade mas continuam em condições operacionais mas não há como limpar-los e o acúmulo da poeira de Marte em suas células solares pode em breve fazê-los morrer de fome e também existe a possibilidade de que um de seus componentes elétricos básicos acabe pifando se isso acontecer os veículos podem repentinamente parar de responder e nunca mais serem localizados vai ser duro quando esses veículos pararem eu não vou mentir vai ser um momento muito difícil para nós isso porque eles fizeram muitas coisas se eles tivessem parado no começo se tivessem parado logo depois que nós o enviamos a Marte teria sido duro de aceitar mas eles já descobriram tantas coisas que eu acho que quando nós finalmente os perdermos eles vão ter uma morte muito digna sob a supervisão dos cientistas da NASA a Mars Reconicense Orbiter dará o próximo grande passo na exploração de Marte mapeando a superfície procurando água e buscando sinais de vida no planeta vermelho uma coisa fascinante em Marte é que toda vez que nós o observamos com novos equipamentos nós vemos coisas novas Marte está sempre revelando alguma coisa toda vez que chegamos e pesquisamos em 2010 quando concluirmos a missão da MRO teremos reescrito os livros científicos sobre Marte versão brasileira DPM missão e aí e aí e aí e aí e aí Se você olhar para o céu à noite, verá bilhões de estrelas. É impossível não pensar que em tamanha vastidão, em algum lugar, certamente há outras formas de vida. Cientistas nunca estiveram tão perto de encontrar a resposta. Graças a ele. O Kepler é o caçador de planetas mais poderoso já construído. Tem feito descobertas impressionantes. O número de planetas existentes lá em cima é espantoso. E tem encontrado mundos parecidos com o nosso. É o primeiro planeta parecido com a Terra, com um som como o nosso já encontrado. Os cientistas estão começando a investigar que tipo de vida extraterrestre poderia existir nesses planetas. Os oceanos de um mundo de água. Em uma Terra onde o Sol nunca se põe. Ou até mesmo em um planeta como a nossa Terra. Esta é a história de como uma espaçonave espetacular nos deixou mais perto do que jamais estivemos de uma resposta definitiva para a humanidade. Não estamos sós. Existe vida além da Terra em algum lugar do Universo. Todos querem saber a resposta a essas perguntas. Inclusive cientistas como o astrobiólogo da NASA, Chris McCain. Isso representa o mesmo fascínio pela vida alienígena que eu tenho. Eu procuro vida fora da Terra. Quero saber se a história de como a vida aconteceu aqui na Terra, desde a origem até o desenvolvimento de criaturas complexas e inteligentes, se repetiu em outro lugar. Para essas pessoas a resposta é muito clara. Olha só. Mas fundamentalmente elas fazem a mesma pergunta que eu faço. Nós estamos sós? A busca por vida extraterrestre não está mais no campo da ficção científica. De fato, estamos mais perto do que nunca de comprovar isso. Graças aos esforços de uma nova espaçonave. O caçador de planetas mais ambicioso já construído está neste momento. Ele custou mais de meio bilhão de dólares. E levou 25 anos para ser construído. Esse é o telescópio espacial Keper. Em sua missão de sete anos, ele vai procurar por outros mundos que possam abrigar vida a extraterrestre. A cientista do projeto, Natalie Batalha, esteve envolvida na missão desde o primeiro momento. Depois de apenas um mês, em 7 de abril de 2009, o Kepeler estava pronto para a trama. A espaçonave ejetou a proteção contra a poeira. E Natalie foi uma das primeiras pessoas do planeta a ver o que ele viu. Esta é a primeira imagem do Kepeler. A imagem chegou aqui no NASA Ames. Umas 24 horas depois de ejetarmos a proteção de poeira, quase todos já tinham ido embora, menos eu. Eu fiquei aqui. Conforme a tela do computador ia carregando a imagem, para mim parecia champanhe enchendo uma taça. E as estrelas eram as bolhas. Foi uma visão magnífica e eu me senti um pouco culpada por aproveitar o momento sozinha às 9 horas da noite. Cada pontinho brilhante na tela é uma estrela. O Kepeler estava apontando para um pequeno pedaço de céu perto da constelação de Cygnus, o Cisne. A constelação de Cisne é visível a olho nu no hemisfério norte numa noite clara de verão. O campo de visão do Kepeler cobre uma região do céu do tamanho da minha mão aberta, com o meu braço esticado. Mas o Kepeler não está procurando por estrelas. Ele está procurando pelos planetas que orbitam as estrelas. O que é problemático, já que o Kepeler não consegue detectar planetas. Os planetas são muito menores e menos brilhantes que as estrelas. Eles são ofuscados pelo brilho. Este refletor nos mostra o motivo. Muito bem. Agora vamos supor que uma mariposa esteja voando em volta do refletor. Seria possível enxergar a mariposa? Sem chance. A mariposa, embora possa refletir um pouco da luz do refletor, é muito sutil para percebermos. Mas existe uma solução. Se a mariposa passar na frente de uma luz forte, um pouco da luz percebida pelos nossos olhos será bloqueada por ela. Portanto, podemos detectar a mariposa através de uma medição cautelosa da variação na luminosidade total do refletor. Quanto maior a mariposa, mais luz ela bloqueia, maior a variação. Da mesma maneira, podemos detectar e calcular o tamanho de planetas pequenos orbitando outras estrelas. Para encontrar planetas, o Kepler precisa vigiar milhares de estrelas constantemente. Se um planeta passar na frente de sua estrela, a estrela vai se tornar menos brilhante por um curto período de tempo. Se a luminosidade da estrela for disposta em um gráfico, esse evento será representado como uma queda. Brilho, dia. Desde o primeiro momento, o Kepler detectou variações no brilho de algumas estrelas. Somente nas primeiras seis semanas, o Kepler descobriu cinco novos planetas. Incluindo o Kepler-7b, um gigante gasoso. Maior do que qualquer um em nosso sistema somente. Com o passar dos meses, este número cresceu rapidamente. Em junho de 2010, quinze meses após o lançamento, o Kepler já havia encontrado mais de setecentos planetas em potencial. No início, ele levava meses para achar um planeta. Depois passou a encontrar um ou dois planetas por dia. Mas isso foi apenas o início. Em pouco tempo, o Kepler encontraria o que realmente procurava. mundos com as condições necessárias para o surgimento da vida. O telescópio espacial Kepler foi projetado para responder uma questão importante. Quantos outros mundos existem em nossa galáxia e quantos deles podem ser capazes de sustentar vida? Em seu primeiro ano, ele descobriu um número de planetas sem precedentes. Mais de setecentos. O número de planetas existentes lá em cima é espantoso. Aqui temos uma pequena amostra deles. E podemos ver que os planetas variam de tamanho. Desde metade do raio da Terra, até várias, várias vezes o tamanho de Júpiter. Alguns desses planetas são simplesmente bizarros. Em 2011, o Kepler descobriu um mundo que é uma visão do inferno. O Kepler-10b é um mundo em chamas. Ele tem um oceano maior que o oceano Pacífico. Não um oceano cheio de água, mas de magma. O lado iluminado pela estrela apresenta temperaturas mais altas do que as que são necessárias para derreter aço. É um mundo tomado pelo fogo. Poucos meses depois, em setembro, o Kepler descobriu o Kepler-16b. Ele orbita não uma, mas duas estrelas. Igual ao planeta natal de Luke Skywalker em Star Wars. Um dos favoritos do programa ganhou o apelido de Tatooine, porque orbita duas estrelas. Se pudéssemos visitá-lo, veríamos dois sóis no céu com horários de alvorada e pôr-do-sol diferentes. Seria um problema para a astronomia. Estes mundos são fascinantes. Mas a missão do Kepler não é somente encontrar mundos alienígenas, e sim mundos que possam ser habitados. Mas quais são os pré-requisitos para a vida? Vamos procurar a resposta para essa pergunta no único lugar do universo em que sabemos que existe vida. Na Terra. Nós sabemos que a Terra é habitável, e de fato habitável. Por isso, temos um impulso de descobrir outro planeta semelhante à Terra no universo. É uma jornada da humanidade em busca de vida. O objetivo do Kepler é descobrir planetas como a Terra, o único lugar onde sabemos que existe vida, e se existem outros planetas como o nosso. O que faz com que a Terra seja o lugar perfeito para a existência de vida? O astrobiólogo da NASA, Chris McKay, dedicou anos ao estudo dessa questão. E ele descobriu uma coisa essencial para toda a vida na Terra. Nunca encontramos um organismo na Terra, mesmo nos lugares mais secos e mais frios em que estivemos. Nunca vimos um organismo sobreviver sem água em estado líquido. A vida como a conhecemos depende de água em forma líquida. Por sorte, a água é feita de dois dos elementos mais abundantes no universo. O hidrogênio e o oxigênio. Inclusive, já detectamos vapor de água em nuvens de gás no espaço. Água em forma líquida é mais difícil de encontrar. Porque a água em estado líquido depende da temperatura certa, como a temperatura da Terra. O Sol é como uma fogueira. Ele fornece luz e calor. Esse calor é o que mantém o planeta quente o suficiente para termos água em forma líquida. Se o planeta estiver muito longe do Sol, a água congela. Muito perto, a água evapora. Ele precisa estar na distância certa para ter água em forma líquida. Chamamos isso de zona habitável. Não é quente demais nem frio demais. É a temperatura certa. A missão do Kepler é encontrar planetas nessa zona habitável. E o segredo é a velocidade com que o planeta orbita seu Sol. Quando um planeta está muito perto da estrela, ele dá a volta muito rápido. O período é muito curto. Em semanas, ele completa uma volta em torno da estrela. Se ele estiver mais longe, leva bem mais tempo. Um planeta com órbita de uma semana está perto de mais de sua estrela. E é muito quente. Um planeta que completa a órbita a cada 10 anos está longe demais de sua estrela e é muito frio. Os cientistas procuram por planetas com órbitas semelhantes à da Terra, de cerca de 1 ano. Mas para detectar o planeta, é necessário observar pelo menos 3 trânsitos, o que exige anos de coleta de dados. Um mês após o outro, o Kepler continuou observando. Finalmente, em 5 de dezembro de 2011, ele encontrou o que estava procurando. O Kepler encontrou seu primeiro planeta em uma zona habitável. O Kepler-22b, a mais de 600 anos-luz de distância. O Kepler-22b foi o primeiro planeta encontrado confirmado com a temperatura certa. Portanto, está em uma zona habitável. E ele orbita uma estrela parecida com o nosso Sol. Uma estrela tipo G. E sua órbita é semelhante à nossa própria órbita ao redor do Sol. Seu período orbital é de 289, quase 290 dias. A temperatura neste mundo pode ser muito parecida com a do nosso planeta. Ele pode até abrigar vida extraterrestre. E para entender que tipo de vida, precisamos saber qual é o tipo do planeta. Em nosso Sistema Solar, temos dois tipos de planetas. Gigantes gasosos como Júpiter e Netuno, que não têm superfície sólida. E planetas rochosos pequenos, iguais à Terra. O Kepler-22b está no meio. Ele tem duas vezes e meio o tamanho da Terra, maior do que todos os planetas rochosos que conhecemos, mas menor que os gigantes gasosos. Então, qual é o tipo do planeta? O que podemos dizer até agora é que esse planeta provavelmente não é inteiramente sólido, não é um planeta rochoso. E segundo os estudos de outros planetas, todos os planetas que são maiores que a Terra têm muita água e talvez alguma atmosfera. Por associação, eu aposto que o Kepler-22b é um planeta rochoso com um oceano muito denso e profundo. Se Jeff estiver certo, esse planeta está inteiramente coberto de água. É o planeta perfeito para remar. Jeff consegue imaginar como seria andar de caiaque em Kepler-22b. Se estivéssemos em um caiaque em Kepler-22b, ao olhar para cima, nós veríamos uma estrela que nos faria lembrar do nosso Sol. Uma estrela amarela quase do mesmo tamanho do Sol. Uma propriedade da água, mesmo em Kepler-22b, é que ela teria quase a mesma densidade que a nossa água tem aqui na Terra. Sem grandes diferenças. A gravidade no planeta pode ser um pouco maior ou menor do que na Terra, mas nada muito diferente. Mas abaixo da superfície, esse oceano é diferente de tudo que existe na Terra. O oceano é a milhares de quilômetros de profundidade. Não seria possível mergulhar até o fundo do mar, porque seria realmente fundo demais. Ainda assim, Kepler-22b pode ter os requisitos fundamentais para a vida. A água em forma líquida e energia solar. E talvez exista todo um ecossistema funcionando nesse oceano sem fim. Mas como ele seria? Muitos cientistas acreditam que existem coisas na Terra que poderíamos encontrar em outros planetas, como a fotossíntese, a obtenção de energia através da luz solar. Uma função essencial que qualquer forma de vida precisa é ter a capacidade de obter energia. Como a luz solar é uma fonte de energia abundante aqui na Terra, e em qualquer planeta orbitando uma estrela, imaginamos que fotossíntese em seres vivos parecidos com plantas seja bastante comum pela galáxia. Poderia haver plantas nesse mundo de oceanos? Se elas existirem, terão de conseguir crescer sem depender do contato com o solo. Em um mundo de água, o maior desafio que as plantas enfrentam é permanecer boiando. Elas não podem afundar demais na água. Talvez se elas tiverem bexigas cheias de gás, possam permanecer estáveis na água. E a alga marinha extraterrestre poderia servir de alimento para animais. Como seria a aparência desses animais? Jeff Marcy levanta algumas hipóteses. Podemos ter algumas ideias baseadas na física. Qualquer espécie em um ambiente aquático, orbitando uma outra estrela, necessita de propulsão, e em consequência precisa de um desenho hidrodinâmico. O sistema de propulsão seria nadadeiras, e precisa coletar nutrientes, também precisa de algo como uma boca. E provavelmente dependeria da visão. Portanto, teria uma estrutura parecida com olhos. Então podemos ter uma ideia, embora um tanto geocêntrica, de que a vida extraterrestre pode ter algumas propriedades que lembram aquelas da vida existente aqui na Terra. Os alienígenas poderiam se parecer com isso? Eles parecem um pouco familiares. Esses dois animais se parecem muito um com o outro. Eles parecem porcos-espim. Mas só o animal do meu colo é um porco-espim. Calma, ele está tentando conquistar a liberdade. E este outro animal é totalmente distinto do ponto de vista evolutivo. Ele é um tanrec. Ele é um parente mais próximo do elefante do que o porco-espim. E este é um belo exemplo de como a evolução, quando se depara com um problema fundamental de sobrevivência, evitar ser mastigado por um predador, pode fazer duas espécies de linhagens evolutivas diferentes convergirem para a mesma solução. Dois animais muito diferentes podem ser, de fato, muito parecidos. Assim como os golfinhos e os peixes, possuem porcos com formatos similares. Quer dizer que as mesmas forças evolutivas podem ter criado o formato do peixe em outro planeta. Alguns peixes poderiam ser herbívoros. Eles poderiam se alimentar das folhas. Então, também poderia haver peixes predando os herbívoros. Teremos presas e predadores. Também poderíamos encontrar características dos caçadores terráqueos no mar alienígena. Caçadores solitários geralmente são maiores que sua presa. Tem olhos poderosos e dentes ainda mais poderosos. Provavelmente haveria diferenças. Na Terra, os peixes abrem a boca verticalmente. Mas não haveria surpresa se a boca abrisse de lá. Assim como na Terra, a luta entre caça e caçador impulsionaria a evolução. Mas o planeta não tem terra firme e é muito diferente do nosso. Não encontraremos homenzinhos verdes vivendo lá. O Kepler logo encontrou um outro planeta que pode ter terra suficiente para a vida alienígena. Graças à revolucionária sonda Kepler, estamos mais perto do que jamais estivemos e determinar se existe vida extraterrestre. Já sabemos que existem centenas de mundos alienígenas em nossa galáxia. Mas o que os cientistas realmente querem encontrar é um planeta de tamanho parecido com o nosso. Isso porque um planeta com o tamanho da Terra tem as melhores chances de ter oceanos e continentes. Em 28 de fevereiro de 2012, quase três anos após o lançamento, a NASA anunciou a descoberta de mais de mil planetas em potencial. Um desses planetas obtava a estrela KOI 2626. Ele tem aproximadamente o tamanho de uma Terra e meia, menor que o planeta coberto por água. Pequeno o suficiente para ser roxoso. Mas há um problema. Esse planeta não orbita uma estrela como o nosso Sol, mas um tipo diferente de estrela. Uma estrela anã. Quando eu era criança, eu aprendi na escola que o Sol é uma estrela média. E isso é uma mentira. O Sol não é uma estrela média. A maioria das estrelas na galáxia tem muito menos massa e emitem menos energia que o Sol. Chamamos as estrelas de pouca massa de anãs tipo M. O nosso Sol tem coloração amarela. Tem muita massa e é muito grande. Comparadas a ele, as anãs de pouca massa tipo M são minúsculas. Elas têm entre 10 e 20% do tamanho, entre 10 e 20% da massa e emitem um milésimo da energia que o Sol emite. Essa estrela, também conhecida como anã vermelha, emite tão pouca energia que talvez pensássemos que o planeta fosse frio demais. Mas, na verdade, ele tem a temperatura certa. Estrelas tipo M emitem muito menos luz que o nosso Sol. Para extrair a mesma quantidade de energia de uma fogueira menor, precisamos chegar mais perto. Ainda há uma zona habitável. Se chegarmos perto o suficiente da estrela, teremos calor e ar. Mas, ficar perto demais de uma estrela pode criar uma situação estranha. A estrela exerce mais força gravitacional no lado mais próximo do planeta. É uma força sutil que pode fazer com que um lado do planeta fique sempre voltado para a estrela. Os astrônomos chamam isso de acoplamento de maré. Este mundo pode ter um lado iluminado que sempre fica quente. E um lado sombrio que sempre fica frio. A princípio, isso poderia tornar impossível a vida no planeta, já que não haveria atmosfera para sustentá-lo. Quando concebemos a ideia de um planeta em acoplamento de maré, mesmo em uma zona habitável, pensamos que o lado sombrio seria muito frio. Tão frio que a atmosfera condensaria completamente. Todo o dióxido de carbono que normalmente fica na atmosfera estaria congelado, formando uma gigantesca camada polar no lado sombrio, como o gelo seco. Isso aqui é um pedaço de dióxido de carbono. Mas o perito em atmosfera Kevin Hang não tinha tanta certeza. Ele iniciou uma investigação climática mais apurada. Kevin gerou simulações de computador de atmosferas alienígenas. Ele é uma espécie de meteorologista interplanetário. Kevin usou os conhecimentos que temos sobre o planeta da Anã Vermelha para simular uma atmosfera. E obteve o seguinte resultado. O que você vê é um mapa da temperatura da superfície. No centro do mapa está o ponto onde esperamos encontrar as temperaturas mais altas. Essa diferença de temperatura entre o lado quente e o lado frio do planeta tem profundos efeitos na atmosfera. No lado sombrio, o ar esfria e desce, se espalhando pelo planeta. Isso cria uma corrente de vento que percorre a superfície até o lado quente. Ali o ar esquenta e sobe antes de retornar para o lado frio. Por isso, se esse planeta tiver atmosfera, terá um sistema permanente de ventos planetários. Esse vento reduz a diferença de temperatura e evita que a atmosfera congele. O que significa que o planeta pode ser habitável, com atmosfera estável e clima ameno. Provavelmente o melhor lugar para se viver é a região de transição para o lado noturno. Na região de crepúsculo, onde a temperatura fica entre 10 e 20 graus Celsius. É um bom lugar para comprar um terreno. Viver na zona de crepúsculo seria muito estranho. Estaríamos em uma área de penumbra permanente, sob um sol que nunca se põe. Neste mundo em que o sol não se move, é quente demais sob o sol e frio demais no escuro. A zona habitável talvez seja somente essa região do pôr do sol perpétuo. Em pé aqui e olhando para o céu, veríamos uma estrela na... Ela seria muito mais vermida do que o sol visto na Terra. Qualquer vida vegetal nesse planeta teria de estar adaptada a um pôr do sol vermelho sem fim. Aqui na Terra, as plantas usam clorofila para coletar a luz do sol. Esse pigmento verde está adaptado para captar a luz amarela do nosso sol. Mas nesse planeta, as plantas precisariam captar mais luz vermelha e infravermelha. Os cientistas acreditam que provavelmente elas seriam pretas. Quanto mais escuro o pigmento, mais luz visível ele absorve. Sendo pretas, as plantas aproveitariam ao máximo a energia de seu fraco sol. Pode até ficar mais fácil para as plantas lidar com a situação, porque o sol não se move pelo céu. Elas podem simplesmente direcionar as folhas na direção do sol, como um painel solar. Mas existe uma característica de um planeta em acoplamento de maré, que são os ventos constantes soprando sempre na mesma direção. Talvez um painel plano não seja o melhor desenho. As plantas teriam que ser mais flexíveis para permitir que o vento soprasse através das folhas. Talvez tenham uma forma mais erudina. Mas se existem plantas nesse mundo, poderiam existir animais? Lewis D'Artnell acredita que poderíamos encontrar criaturas coletando a matéria orgânica criada pela vida vegetal de uma maneira muito inteligente. Aqui na Terra conhecemos animais que se alimentam por filtragem. Esses animais filtram partículas ou grãos de alimentos que a água leva até eles. Em um planeta como esse, poderíamos encontrar estratégias similares em Terra. Talvez encontrássemos baleias de Terra. Diferentes das baleias que encontramos em nossos oceanos, seriam animais grandes e estáticos, que teriam que filtrar as partículas do vento para se alimentar. Dessa forma, elas não conseguiriam obter muito alimento. Por isso, essas criaturas conservariam sua energia, deixando o vento fazer todo o trabalho por elas. Ficar parado não seria um grande problema, desde que não houvesse predadores. Mas existe um perigo que poderia ser fatal. Erupções solaras. Pode ser uma estrela muito ativa. Tipicamente, ela é muito menos intensa que o Sol, mas pode ter explosões com grandes erupções. Um organismo exposto a essa radiação receberia grande quantidade de raios-x e também de luz ultravioleta. Ainda que tenham proteções na pele, tamanha radiação poderia impossibilitar a sobrevivência no lado ensolarado do planeta. E o que pensar sobre o lado sombrio? Não existe luz solar desse lado. Mas Lewis diz que ainda pode haver uma possibilidade de fotossíntese. Talvez encontrássemos vida fotossintética na metade noturna do planeta, extraindo energia da aurora boreal. Uma quantidade ínfima de energia suficiente para sustentar micro-organismos fotossintetizantes na noite eterna. Mas essa luz tênue provavelmente não conseguiria suportar mais do que organismos monocelulares. O Kepler teria melhores chances de encontrar vida complexa se encontrasse um planeta fora de acoplamento de maré. Um planeta que orbitasse um sol parecido com o nosso, que estivesse na crucial zona habitável. E que fosse um planeta rochoso, de tamanho semelhante ao da Terra. Dentre todas as suas conquistas, o Kepler ainda não tinha encontrado um planeta com essas características. Até a conta. Esta estrela é chamada de KOI-701. No início de 2011, o Kepler captou sinais de que ela não tinha apenas um, mas três planetas em órbita. Um sistema solar alienígena com um terceiro planeta que parecia estar na zona habitável. Mas havia muito trabalho a ser feito. Antes de investigar se esse planeta poderia abrigar vida, eles precisavam checar se ele realmente existia. Jeff foi acionado e usou um telescópio gigante no Havaí. Dentro de poucos instantes, estaremos em KOI-701. Nosso trabalho é pesquisar esses planetas, se eles existem de fato ou se nós estamos enganados de alguma forma. Fechamento concluído. E estamos prontos para ir. Uma ao KOI-701 e aí vamos nós. Você já pode ver as coordenadas do telescópio mudando. O telescópio no topo do Mauna Kea está manobrando até as coordenadas de KOI-701. E lá está. É ela, bem ali. Fantástico. Embora Jeff tivesse confirmado que existia um planeta habitável, havia um problema. O terceiro planeta. O planeta está em uma zona habitável, mas é tão grande quanto o 22B. Parece o 22B. Então, provavelmente, é um mundo aquático. A equipe estava pronta para divulgar ao público quando aconteceu algo extraordinário. O 701.03 estava pronto. No pacote, com um lacinho bem bonito, prontinho para ser publicado, ele estava prontinho. Quando recebemos um e-mail de um dos membros da equipe, informando que ele havia encontrado o que poderia ser um provável sinal dos dados. O que o colega de trabalho de Nathalie percebeu no último momento poderia ser a maior descoberta do Kepler até então. Não havia apenas três planetas orbitando KOI-701. Havia quatro. O quarto planeta estava no lugar certo e tinha o tamanho certo. Nós examinamos os dados com mais cuidado e vimos um outro planeta exatamente na zona habitável e só um pouco maior que a Tum. Perfeito. Era exatamente o que o Kepler estava procurando. Um planeta em uma zona habitável pequeno o suficiente para ser formado por água e rocha, assim como a Terra. Nós poderíamos andar nesse planeta. Tem superfície rochosa. pode ser o primeiro planeta parecido com a Terra, com um Sol como o nosso, já encontrado. Esse planeta está a 1.200 anos luz de distância. Mesmo com nossa espaçonave mais rápida, levaríamos milhões de anos para chegar lá. Mas é o planeta mais parecido com a Terra que já encontramos. E esse é o planeta misterioso que me causa arrepios e frio na barriga. E a melhor promessa de vida extraterrestre. O Kepler descobriu um mundo pequeno o suficiente para ter uma superfície rochosa como a Terra e na posição certa para conter água na forma líquida. É incrível pensar a respeito. Esse novo planeta pode ter oceanos e desertos, montanhas e rios, assim como o nosso. Pode até mesmo ter formas de vida tão diversificadas como as da Terra. Vida nos mares, nos céus e na Terra. Mas, como é 40% maior do que a Terra, o 701-04 pode ter uma grande diferença. Provavelmente, ele exerce maior força gravitacional. Nesse mundo alienígena, tudo aquilo que tomamos por garantido pode ser mais difícil de se conseguir. E as criaturas terão de se adaptar. Os animais sofreriam os efeitos de uma gravidade mais intensa em um planeta maior. Eles precisariam desenvolver corpos mais fortes, precisariam de pernas robustas para suportar pesos aumentados e não de pernas longas e finas. As criaturas extraterrestres de 701-04 talvez tenham evoluído e tenham mais pernas. Seria possível? Na Terra, existem criaturas como aranhas e caranguejos que têm oito patas. mas os animais maiores têm uma estrutura completamente diferente. Eles têm duas ou quatro pernas. Será possível a existência de um animal grande com oito pernas? biocellars pode ter a resposta. Ele estuda biomecânica, como os animais se movimentam. Ele já até pensou em como os dinossauros andaram pela Terra através de uma simulação de computador. Quando pesquisamos uma forma de vida extraterrestre, usamos a estrutura de um robô. Adicionamos motores para impulsionar a criatura e o truque é deixar o computador aprender a marcha mais eficiente para o animal que está sendo estudado. E o aplica a mesma técnica em uma criatura alienígena com oito pernas. Um animal como esse poderia existir e se existisse conseguiria andar? Com o algoritmo genético o computador gera centenas de padrões de movimento aleatórios e os testa. Os primeiros resultados não impressionam. Esse começa andando para frente mas vemos que ele erra o padrão mesmo que continue movendo as pernas perde toda a velocidade e começa a ir para trás de um jeito muito instável. Outro exemplo de fracasso é o que acontece neste caso é o par de pernas da frente tropeçar e toda a estrutura cair para frente e as pernas traseiras ficam suspensas no ar por conta do peso. É mais uma tentativa fracassada e vamos descartá-la. O computador escolhe os melhores padrões aleatórios e produz novas variações. Após repetir o processo milhares de vezes e depois de semanas de auxílio de um supercomputador o alienígena finalmente aprende a andar. Terminado o processo evolutivo obtemos essa marcha muito estável e eficiente. O trabalho demonstra que mecanicamente uma criatura de oito pernas suportaria uma gravidade maior. Então é ao menos possível que existam animais com oito pernas andando pela superfície desse planeta similar à Terra. Mas há outras características que nossos alienígenas podem ter graças à gravidade adicional. Sob gravidade intensa é melhor não ter que ficar abaixando e levantando muitas vezes porque eles ficariam o tempo todo erguendo a si mesmos contra a gravidade. Então talvez animais de pastagem que comessem a vegetação rasteira tivessem alguma estrutura como uma tromba como um elefante para poderem pastar e eles usariam uma tromba assim eles se alimentariam da vegetação sem ter que abaixar até ela. É só o início dos estudos e os cientistas só podem fazer especulações. Mas graças ao Kepler agora nós sabemos que existem outros mundos onde pode haver vida extraterrestre. Depois do Kepler muitos planetas assim foram descobertos. E o que os caçadores e alienígenas querem saber é quantos mundos habitáveis podem existir o universo afora. Em torno de 900 dos planetas candidatos são chamados superterras ou menores. Uma superterra chega a ter o dobro do raio da Terra. O que o grande número de exoplanetas nos mostra é que planetas pequenos planetas como a Terra podem ser comuns. Há planetas muito pequenos surgindo como uma avalanche ou um tsunami. Kepler, os cientistas estimam que uma em seis estrelas tenha um planeta do tamanho da Terra. Podem existir 17 bilhões de planetas com o tamanho da Terra só em nossa galáxia. estamos vivendo um momento realmente memorável. O telescópio espacial Kepler identificou milhares de planetas e o surpreendente é termos achado planetas que são um pouco maiores do que a Terra ao menos aparentemente com a composição correta rocha, água que são propícios à vida como nós a conhecemos. Kepler ainda está lá em cima observando com combustível para continuar por muitos anos. Mas já nos mostrou que planetas como a Terra são comuns. Certamente não estamos sós no universo. Não estamos sós. É chamada de supernova. Uma supernova é o maior cataclismo na história de todo o universo. Há supernovas de vários tipos e tamanhos e todas brilham tanto que podem ser vistas em todo o universo. Uma supernova é a morte mais violenta possível de uma estrela. mas essa destruição violenta de uma estrela é também o nascimento de tudo que vemos ao nosso redor. estrelas. E estrelas muito grandes morrem numa explosão chamada de supernova. uma supernova pode brilhar mais do que uma galáxia inteira liberando trilhões de vezes mais energia do que o nosso sol. são explosões tão violentas que se uma estrela explodisse a algumas dúzias de anos-luz de distância o planeta Terra seria torrado. Uma supernova por perto estragaria mesmo o nosso dia. Antes de mais nada a repentina explosão de radiação destruiria a nossa atmosfera. Só nos restaria ir para o subsolo. No subsolo nós conseguiríamos suportar a tempestade de raios-x que assolaria a Terra e destruiria toda a vida vegetal. E com o colapso da cadeia alimentar teríamos possivelmente a extinção da Terra. As supernovas são assassinas. Mas também criam os elementos básicos que formam o nosso mundo. O nosso planeta, a nossa estrela, tudo ao nosso redor se formou a partir dos detritos de uma estrela que morreu numa explosão. Tudo que forma o nosso corpo e nossa paisagem veio de supernovas. Todo o ferro, todo o silício, todos os elementos usados na construção desses edifícios. As coisas que formam o meu sangue, meu corpo, o ouro da minha aliança, tudo o que você está vendo aqui é uma supernova. Mas o nosso Sol não se transformará numa supernova. Ele é pequeno demais. como todas as estrelas, ele é basicamente um reator nuclear gigante. O reator de fusão dentro de uma estrela queima hidrogênio, o elemento mais simples e comum. A reação funde os átomos de hidrogênio produzindo hélio e energia. E quando o hidrogênio acaba, a estrela continua a queimar com a fusão de hélio em carbono e depois carbono e oxigênio. Quando estrelas pequenas como o nosso Sol produzem carbono, elas começam a morrer. Durante a vida de uma estrela, há um equilíbrio entre a gravidade que puxa para dentro e a pressão que empurra para fora. Para uma estrela que está gerando energia, isso não é problema. Porém, quando a geração de energia para, a pressão acaba e a gravidade vence. A essa altura, a gravidade começa a esmagar o centro da estrela. As camadas externas da estrela são empurradas para fora. Elas expandem e viram uma enorme bola de gás chamada gigante vermelha. Quando o nosso Sol morrer, daqui a 4,5 a 5 bilhões de anos, a coroa solar chegará até Marte. Tudo no planeta Terra vai evaporar. Enquanto as camadas externas se expandem, no centro do Sol, a gravidade terá um efeito oposto. ela vai comprimir o núcleo do Sol a um milionésimo de seu tamanho original, mais ou menos o tamanho da Terra. Agora, o Sol é uma bola densa de oxigênio e carbono chamada de anã branca. Para o nosso sistema solar, esse será o fim da história. O gás da estrela agonizante vai se dispersar lentamente, mas a minúscula anã branca queimará durante bilhões de anos. O nosso sistema solar é incomum. Ele possui apenas uma estrela. O fato é que a maioria das estrelas orbita em pares. Quando uma das duas estrelas morre e se torna uma anã branca, se estiver perto o suficiente, ela começa a roubar matéria da outra estrela. pense em duas estrelas girando uma ao redor da outra. Uma estrela sugando lentamente todo o hidrogênio e o hélio de sua estrela companheira. É como um vampiro. Conforme a anã branca suga mais e mais combustível de sua estrela companheira, ela fica mais pesada, mais densa e menos estável. No seu interior, átomos de carbono e oxigênio começam a se fundir. E isso é uma má notícia. Uma anã branca, de certa forma, é como uma bomba esperando ser detonada. Há uma quantidade imensa de energia guardada nessa estrela, energia gravitacional e energia nuclear. Esta anã branca está se transformando em um monstro, um monstro do tipo 1A. Uma supernova do tipo 1A é uma bomba de carbono termonuclear de 20 bilhões de bilhões de bilhões de megatons. É uma das substâncias mais explosivas do universo. Por fim, a anã branca suga tanta matéria de sua companheira que sofre uma sobrecarga nuclear. Dentro dela, o carbono e o oxigênio começam a se transformar num elemento comum, porém perigoso, pelo menos para as estrelas. em jornada nas estrelas, eles falavam sobre uma tecnologia secreta que mata as estrelas, mas ela está na frigideira onde você fritou seu ovo hoje de manhã. É o ferro. No momento em que a anã branca começa a fundir carbono e oxigênio em ferro, ela está condenada. De repente, a anã branca explode. A explosão nuclear de uma anã branca libera, entre outras coisas, uma quantidade imensa de ferro. Na verdade, uma supernova do tipo 1A é de importância vital para povoar o universo com elementos que são importantes para nós. As supernovas criam tudo no universo. Tudo que nós vemos, toda a matéria no planeta Terra foi criada dentro de uma supernova. Até você e eu somos feitos de estrelas agonizantes. Sem as supernovas, nós não estaríamos aqui. Cada átomo do seu corpo um dia esteve dentro de uma estrela que explodiu. Os átomos da sua mão esquerda podem ter vindo de uma estrela diferente dos da sua mão direita. Você é poeira estelar. Quase todo o ferro do nosso sistema solar veio de uma supernova de estrelas duplas, do tipo 1A que explodiu há mais de 5 bilhões de anos. Do núcleo derretido do nosso planeta aos arranha-céus à hemoglobina do nosso sangue. Tudo isso foi criado a partir do ferro de supernovas do tipo 1A. Mas os elementos mais pesados do nosso mundo como ouro, prata e urânio vêm de outro tipo de supernova. Uma supernova de uma estrela solitária. este é o nosso sol. Uma estrela solitária precisa pesar muito mais que ele para virar uma supernova. E existem algumas estrelas gigantescas no universo. Algumas são dezenas de vezes mais pesadas do que o nosso sol. Outras são centenas de vezes mais densas. Quanto mais pesada a estrela, mais rápido ela queima. E quando essas estrelas imensas começam a envelhecer e morrer, as reações nucleares dentro delas aceleram. Estrelas gigantes queimam o seu combustível nuclear muito depressa. é aquilo de viva muito e morra jovem. Quanto mais massa uma estrela tem, maior é o calor dentro dela. E mais rápido ela queima combustível. Diferentemente das supernovas de estrelas duplas, estrelas solitárias realmente grandes criam muitos elementos antes de explodir. Quando elas transformam o hidrogênio em hélio, hélio em carbono e carbono em oxigênio, elas não são reduzidas a anãs brancas. Em vez disso, as estrelas gigantes continuam a queimar, criando várias camadas de novos elementos em seu lucro. As estrelas gigantes não param após transformar hélio em carbono e oxigênio. Elas continuam transformando carbono em elementos mais pesados e também em neônio, oxigênio, silício, até que viram uma esfera que parece um bolo com várias camadas. Esses elementos são a matéria-prima do universo, mas estão presos dentro das estrelas gigantes. De alguma maneira, eles precisam sair. estudando as estrelas que explodem, aprendemos como os elementos pesados do universo são criados. Eles são formados por reações nucleares dentro das estrelas. E se essas estrelas não tivessem explodido, esses elementos ficariam presos dentro delas para sempre. O gatilho que libera os elementos na estrela solitária gigante é o mesmo elemento que faz a supernova do tipo 1A explodir. O ferro. Este elemento consome toda a energia da fusão nuclear da estrela. sem essa energia fazendo pressão para fora, a gravidade começa a esmagá-la. A estrela gigante está condenada. Os últimos momentos de uma estrela são fenomenais. A estrela pode levar 10 milhões de anos no processo de se tornar uma supernova, mas sua fase final acontece muito rápido. Quando você tem um núcleo de ferro e ele se estabiliza, ele se comprime num milésimo de segundo, um milissegundo, indo do tamanho da Terra para o tamanho de Manhattan. Ela viaja a um terço da velocidade da luz conforme é esmagada. Quando a estrela se torna instável, a imensa força gravitacional faz com que o núcleo entre em colapso. Isso acontece com tamanha força que até os átomos dentro dele começam a se fundir. À medida que fica menor e mais denso, o núcleo vai gerando mais e mais energia. É algo que tem cerca de uma vez e meia a massa do Sol sendo comprimido para ficar com uns 25 quilômetros de diâmetro. Tem uma densidade inacreditável. Tem trilhões de vezes a densidade da água. e é então que a estrela explode. A explosão destrói as camadas externas da estrela e nesse processo cria todos os elementos mais pesados do que o ferro. O ferro vira cobalto. Cobalto vira níquel. E assim continua formando ouro, platina e urânio. A explosão é tão rápida que cria apenas pequenas quantidades desses elementos pesados. E é por isso que eles são tão raros. A supernova lança esses elementos a bilhões de quilômetros no espaço. O único método que conhecemos, o único mecanismo que encontramos no universo para a criação de novos elementos é a morte de uma estrela chamada supernova. Parece incrível que alguma coisa possa sobreviver a uma explosão de supernova. Mas hoje sabemos que algumas das maiores explosões do universo deixam cadáveres para trás. Quando uma estrela gigante vira uma supernova e explode nem sempre é o fim. Às vezes resta um cadáver. O tipo de cadáver depende do tamanho da estrela. Supernovas de estrelas mais de oito vezes maiores do que o nosso sol deixam para trás uma estrela de nêutrons e esse é um dos objetos mais estranhos do universo. Essas coisas são mais ou menos como os zumbis do mundo estelar. Elas são muito perigosas, são muito estranhas e as estrelas as criam o tempo todo, estão em toda parte. Quando uma estrela gigante vira uma supernova, seu núcleo é comprimido, indo do tamanho de um planeta ao tamanho de uma cidade. A pressão do núcleo é tão intensa que até os átomos em seu interior são comprimidos. Quando os átomos são comprimidos tão intensamente e não há mais espaço entre eles, há um grande acúmulo de energia. Algo precisa ceder. O núcleo detona as camadas externas da estrela. E o que resta é uma superdensa estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons tem a massa de uma estrela comprimida num volume muito pequeno. Então, sua densidade é incrivelmente alta. Imagine pegar o Empire State Building aí atrás e comprimi-lo até ele ficar do tamanho de um grão de areia. Essa é a densidade de uma estrela de nêutrons inteira. Se pegasse um objeto tão denso e deixasse cair, ele atravessaria a Terra como uma faca quente na manteiga. Uma colher de chá de estrela de nêutrons pesaria cem milhões de toneladas. Imagine algo tão pesado quanto uma estrela só que do tamanho da cidade de Nova York. E girando. algumas nascem girando mil vezes por segundo. Imagine só uma coisa que tem uma vez e meia a massa do Sol girando mil vezes por segundo. Algumas estrelas de nêutrons giram tão rápido que geram enormes pulsos de energia. Feixes de radiação que são emitidos pelos polos norte e sul da estrela. Essa estrela de nêutrons é chamada de pulsar. Há uma delas no centro da nebulosa do Caranguejo onde houve uma explosão de supernova há cerca de mil anos. E é um desses objetos que giram mais rápido. Este é o som real que o pulsar emite gravado por um radiotelescópio. Ele pulsa 30 vezes por segundo durante milhões de anos. mas os pulsares não são as coisas mais estranhas que uma supernova pode deixar para trás. Quando uma estrela 30 vezes maior do que o Sol explode, ela produz um tipo de estrela de nêutrons chamada de magnetar. os magnetários são ainda mais estranhos do que os pulsares e geram campos magnéticos fortíssimos. bem, nos casos mais extremos um campo magnético pode ter de 10 a 15 100 trilhões de vezes o campo magnético da Terra. Isso é tão forte que sugaria o ferro do seu sangue a milhares de quilômetros de distância. Mas mesmo os pulsares e os magnetários não são os objetos mais perigosos que uma supernova pode deixar para trás. quando o núcleo de uma estrela super maciça entra em colapso ele não só comprime átomos ele comprime o próprio tempo e o espaço. E é aí que uma supernova cria um buraco negro. Quando estrelas 100 vezes mais pesadas do que o nosso sol explodem elas geram uma explosão de supernova tão grande que os cientistas chamam de hipernova. E foi uma hipernova que quase deu início à Terceira Guerra Mundial. em 1963 os Estados Unidos e a União Soviética concordaram em banir os testes de armas nucleares. Para ficar de olho nos russos os Estados Unidos lançaram satélites espiões. quando eles ouviram esse som vindo do espaço suspeitaram do pior. Os Estados Unidos lançaram o satélite vela para procurar detonações nucleares. E aí olhando para o espaço eles viram explosões monstruosas acontecendo e os militares pensaram meu Deus os russos os russos estão testando armas atômicas secretas no espaço. Mas não eram testes secretos com bomba atômica e os russos não tinham nada a ver com isso. Eles começaram a procurar de onde vinha essa radiação. ela vinha de toda a galáxia de além da galáxia. Bem não havia como os russos criarem explosões no espaço além da nossa galáxia. E aí as pessoas começaram a perceber que estávamos diante de algo totalmente novo. Eram explosões superpoderosas de alta radiação chamadas de explosões de raios gama. A questão era de onde elas vinham? E a resposta de explosões de hipernovas. Durante uma explosão de supernova comum, a gravidade esmaga o núcleo de uma estrela e o transforma numa estrela de nêutrons. Mas durante uma explosão de hipernova, a estrela gigante é tão maior que a gravidade comprime seu núcleo em algo muito mais estranho. Um buraco negro. Um buraco negro imediatamente começa a devorar a estrela agonizante à sua volta. O resto da estrela não consegue entrar naquele buraquinho minúsculo no meio e passa a girar e forma um disco de acressão que alimenta o buraco negro numa quantidade de matéria equivalente a um milhão de terras por segundo. Então, como você pode ver, é dramático o que acontece ali. Um milhão de terras de matéria é demais para o buraco negro consumir de uma só vez. então ele cospe boa parte de volta quase na velocidade da luz. Isso cria dois feixes de pura energia que são expelidos pelo buraco negro. Ele leva cerca de oito segundos para atravessar a estrela mantendo um foco bem estreito até ir romper da superfície. Agora, na abertura desse raio, nós podemos ver uma explosão de raios gama. Os raios gama produzidos pelo buraco negro atravessam as camadas exteriores da estrela e se lançam ao espaço. A explosão de raios gama é o evento mais violento que conhecemos no universo. Uma estrela gigante explode em pedaços e cria um buraco negro. É espetacular. Essas explosões de raios gama têm tanta energia que iluminam todo o universo. todos os pontos do universo vão acabar captando a incrível radiação que vem de uma explosão de raios gama. Isso para você ter uma ideia de sua energia. Elas são as coisas mais brilhantes no universo conhecido. Para se ter uma ideia, uma típica explosão de supernova gera mais ou menos o que o Sol produz em todos os seus 10 bilhões de anos de existência. uma explosão de raios gama é 100 milhões de vezes mais luminosa do que uma supernova. São as campeãs em matéria de brilho, com certeza. E não são só brilhantes, mas também letais. se uma explosão de raios gama atingisse a Terra, destruiria a maior parte de nossa atmosfera em segundos. Uma explosão de raios gama é como um tiro de rifle. E se você estiver na linha de tiro, cuidado. Quando a radiação atingir você, ela banhará toda a superfície da Terra com óxidos nítricos que destruirão a camada de ozônia. A radiação atingiria a vegetação, as algas e toda a cadeia alimentar entraria em colapso. Se a explosão fosse perto o suficiente, ela causaria extinção em massa. A pergunta é, se aconteceu antes, poderá acontecer de novo? Uma explosão de raios gama é basicamente uma supernova com anabolizantes. É uma estrela gigante que morre com violência. A estrela mais próxima que poderia fazer isso é a Eta Karinai, que é uma nebulosa espetacular. Ela expele todo tipo de matéria. Ela é muito instável. Talvez até já tenha sofrido uma explosão de raios gama. mas a Eta Karinai pode não ser a única ameaça. Há outras estrelas agonizantes no universo. Acredite ou não, mas uma delas aponta para nossa direção. Nós estamos na mira da WR 104. Duas estrelas agonizantes que um dia sofrerão uma explosão de raios gama. E não se trata de ser, mas de quando? essa WR 104 pode ser o nosso algoce. Mas a boa notícia é que não vamos saber de antemão. O choque nos atingirá antes de percebermos. Então não faz sentido ficar com medo. Talvez jamais saibamos se uma estrela está para se transformar numa hipernova e explodir. De qualquer forma, quando percebêssemos, já seria tarde demais. E na verdade, nós já somos expostos a raios de estrelas agonizantes a cada segundo de cada dia. Quando as estrelas gigantes morrem, elas geram as maiores explosões do universo. o Mas o que lhes dá tanta energia? Até recentemente, ninguém sabia. quando cientistas tentavam simular uma explosão de supernova em computador, encontravam um problema. Não conseguiam tirar energia suficiente da estrela agonizante para criar uma supernova. e na astronomia isso era uma calamidade? Modelos de computador não conseguiam fazer as estrelas simuladas explodirem. Para explodir uma estrela, é preciso muita energia. O problema é que os astrônomos não conseguiam encontrá-la. A radiação visível é só uma pequena fração do total da energia gerada. Mesmo a energia do movimento dos gases em expansão perfaz só 1% da energia total. Onde estariam os 99% da energia da explosão? A única maneira pela qual os cientistas conseguiram que suas simulações fossem similares às explosões reais foi adicionando uma partícula misteriosa chamada neutrino. Sem ela os números não fechavam. Essa foi a parte mais fácil. O próximo passo seria provar que supernovas realmente produzem neutrinos. em 1987 demos sorte. 168 mil anos atrás uma supernova explodiu numa galáxia próxima à grande nuvem de Magalhães. Quando os cientistas viram a luz da explosão eles a batizaram de supernova 1987A. A 1987A é muito importante no estudo das supernovas porque foi a primeira desde a invenção do telescópio que nós conseguimos estudar desde o momento da explosão até agora usando todos os instrumentos que desenvolvemos. Um desses instrumentos foi um detector de neutrinos gigante enterrado profundamente no solo. E bingo nós vimos uma explosão de radiação passar pelos nossos detectores de neutrino e haha está aí a nossa prova. A descoberta dos neutrinos da 1987A foi uma coisa tremenda porque durante muitos anos as pessoas disseram é aí que vão os 99% da energia só que ninguém tinha visto. E essa foi a prova dos nove. Nós provamos que os neutrinos isso aqui na Terra enquanto víamos uma supernova lá no espaço. Os neutrinos são partículas muito estranhas. Eles são criados na maioria das reações nucleares. Desde usinas e bombas nucleares a estrelas que explodem. Se seus olhos enxergassem neutrinos veriam que estão por toda parte. Os neutrinos são partículas fantasmas. Literalmente trilhões deles estão passando pelo meu corpo enquanto estamos conversando. Na verdade, os neutrinos vêm do fundo da terra, atravessam o chão e sobem por mim, pelas minhas pernas. Imagine tantas partículas minúsculas atravessando o nosso corpo. Mas de onde elas tiram toda a sua energia? Quando o núcleo é comprimido, pouco antes de uma explosão de supernova, os átomos dentro dele são quebrados. O núcleo fica tão quente que transforma esses detritos atômicos em neutrinos de alta energia. Nós achamos que as supernovas produzem uma quantidade gigantesca de neutrinos quando o núcleo se transforma numa estrela de nêutrons. Durante dez segundos, o núcleo brilha com a energia dos neutrinos, que é maior do que toda a energia sendo produzida no resto do universo naquele momento. Em outras palavras, é muito intenso. mas a gravidade não consegue manter esses neutrinos no núcleo. Eles se libertam numa explosão enorme que desintegra a estrela agonizante. A descoberta dos neutrinos transformou a ciência das supernovas. Mas as supernovas estavam prestes a revelar a força mais misteriosa de todas. Uma força que está mudando o destino do universo. Explosões de supernova brilham tanto que nós podemos vê-las em todo o universo. Isso ajudou os astrônomos a desvendar um dos maiores mistérios do cosmos. anos. O universo surgiu com Big Bang há 14 bilhões de anos. Ele expandiu de uma minúscula bola de energia, menor do que um átomo, até se tornar um universo com bilhões e bilhões de anos-luz de extensão. E continua a se expandir. Eu sempre me pergunto se no futuro as pessoas vão saber que o Big Bang aconteceu. Porque nós soubemos que ele existiu porque vimos as galáxias se afastando de nós. Um dia as galáxias estarão tão afastadas umas das outras que será impossível ver qualquer coisa no céu. Nós achávamos que a expansão do universo estava desacelerando, mas não tínhamos como provar. até que as supernovas de estrelas duplas, as do tipo 1A, foram encontradas. Elas sempre explodem quando a nã branca atinge exatamente 40% a mais da massa do nosso Sol. e suas explosões sempre liberam exatamente a mesma quantidade de luz. Portanto, elas são os marcadores perfeitos para medirmos as distâncias no espaço. Com as supernovas do tipo 1A, quando sabemos qual a luminosidade que elas têm, podemos calcular a distância, porque quanto mais distantes elas estão menos luminosas parecem no telescópio. E isso nos permitiu medir distâncias com precisão, não apenas até galáxias vizinhas, mas até galáxias no outro extremo do universo visível, a bilhões de anos-luz, e isso nos permitiu fazer descobertas incríveis. Os astrônomos pensavam que iriam encontrar uma forma de provar que a velocidade de expansão do universo estava diminuindo, mas eles tiveram uma grande surpresa. Em 1998, os astrônomos fizeram uma descoberta extraordinária e inesperada. Eles achavam que o universo deveria estar se expandindo mais devagar porque a gravidade afinal atrai e a massa dos objetos deveria fazer com que a velocidade de expansão do universo diminuísse. Mas descobriram que a expansão está acelerando. A luz constante de supernovas do tipo 1A mudou completamente a forma como os astrônomos entendem o universo. Todos os livros de ciências na Terra dizem que o universo está se expandindo e desacelerando. Errado. Agora temos que reescrever todos os livros de ciências do planeta Terra. Mas os astrônomos ainda não sabiam por que o universo está se expandindo cada vez mais rápido. eles começaram a pensar que havia uma espécie de energia desconhecida. Ela foi chamada de energia escura, mas é difícil provar sua existência, pois ela não pode ser vista, tocada ou detectada. Nós ainda não temos boas pistas sobre a natureza física e a origem da energia escura. Acredito que este talvez seja o problema mais instigante e motivador da física no presente, a natureza da energia escura. Da energia escura aos buracos negros, as supernovas revelaram alguns dos mistérios mais profundos do universo. essas explosões de estrelas nos oferecem a matéria prima do universo e nos mostram como tudo se forma. É difícil imaginar, mas os átomos do nosso corpo foram criados por uma supernova bilhões de anos atrás. A Bíblia diz do pó ao pó. Os astrônomos dizem de poeira estelar a poeira estelar. Então as supernovas são o elo essencial nesse ciclo da vida. As pessoas pensam no espaço como algo muito distante, muito remoto, anos luz longe de nós. Isso é completamente errado. As supernovas estão aqui. Nós somos suas crias. Elas nos formaram literalmente, nos criaram. Nós somos feitos de estrelas. Sem as supernovas nós não existiríamos. Então, quando caminhamos à noite e olhamos para cima e vemos as estrelas, de certa forma nós nos sentimos parte delas. E a verdade é que somos. Elas são nossos pais. Alguns cientistas acreditam que a era era das supernovas pode estar chegando ao fim. Estrelas menores e de combustão mais lenta, como nosso Sol, se tornarão mais comuns e as estrelas gigantes se tornarão mais raras. As supernovas nos deram as galáxias, os sistemas solares, as estrelas e os planetas. Elas nos criaram e a tudo que nós vemos. É nelas que a destruição e a criação se encontram. O destino do universo está nas cinzas de estrelas agonizantes.